Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, esse vídeo magnífico com participação especial do meu amigo Mutano É isso mesmo, nesse vídeo eu fiz uma aposta troll, eu vou trollar o Mutano na verdade O que basicamente vai ser que a gente vai tentar chegar no fim e quem chegar no fim primeiro vai vencer essa aposta Só que eu vou usar comandos e também que em regras do jogo eu vou botar não mostrar respostas de comando Que assim ele não vai ver que eu tô usando criativo Enfim, deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo e segue o Mutano no Instagram também Que eu vou deixar o Instagram ali na descrição do vídeo, beleza? Não só sigam o Mutano como me sigam também que eu vou deixar o meu também, tá? Tô criando aqui hein mano, calma aí Sem comando, sem comando, sem comando Não pode usar comando hein mano, aqui a gente vai fazer uma paradinha muito legal Vai ser apostando hein, vamos apostar? Apostar? É, vamos apostar Eita, dinheirinho? É, dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho Mano, é o seguinte, vamos apostar valendo cinquentinha? Eu topo Vai perder dinheiro igual Valendo o Pixiezinho E esse cachorro aí é o Bidu? Cachorro? Que cachorro? Tem um cachorro latindo aí mano Vem cá mano, vem cá que eu vou te explicar o que a gente vai fazer Quem chega? A gente podia fazer pra demorar bastante Quem acha o fim primeiro? A gente vai ruxadão Pode ser? Pode ser então A gente vai ruxadão Ruxadaço É, ruxadaço, é só o objetivo, nada de construção É só explorar e achar o fim Beleza Beleza então Só me responde uma coisa, por que você não pegou sua skin de Mutano e veio com sua skin de menina? Ah, porque eu tava com preguiça, sei lá, eu só... Só vim logo Você fica com preguiça de trocar skin né? Exatamente Ahn, mó preguiçoso mano Nossa senhora, bem que o Lipão fala que tu é... Fala tu que eu tô cansado, é isso mesmo? É isso mesmo Valendo hein mano, valendo Eu já vou atrás das minhas coisas aqui mano Eu vou aqui também Mas ferrou velho, olha o mapa que a gente spawnou mano Aí lascou, lascou demais Ó, mas tem muita madeira aqui É, tem que pegar madeira mano Nossa, já tinha esquecido O mais legal é que a gente vai poder deixar as madeiras flutuando aqui né Eu não vou precisar sofrer com o meu toque Odeio deixar a madeira voando mano Enfim, deixa eu já fazer uma craft table aqui correndo Já fiz e já tô indo embora Até mais meu parceiro O problema é que eu tô morrendo de fome mano Não tem nenhum bicho aqui velho Achei um porco mano, nem ferrando Tô precisando de uma comida viu Achei um porco Achei um leitão mano Caraca, você já conquistou a idade da pedra mano Nem ferrando velho Tá achando que eu perco meu tempo Mano, você tá muito ligeiro mano Achei uma caverna aqui, eu vou descer nela Cara, eu achei uma caverna Uma caverna que tem uns negócios verdes Que é bonito pra caramba Tu já viu essa caverna? Já, já vi Nossa mano Tem muito Nossa, e dá pra descer mano Você precisa minerar Ô meu Deus, será que eu vou achar um diamante aqui dando sopinha? Hein? Acho que não hein Hein Mutaninho Não é nada Quero achar um diamante dando sopa aqui meu parceiro Mutan? Oi Na moral? O que? Achei diamante Ah não, não é possível que você ache diamante Só que tem um problema Eu não tenho picareta de ferro ainda Eu tenho que fazer uma picareta de ferro mano Boa Você já, você já, já achou diamante? Achei nem ferro Eu vou derreter agora ferro aqui Que eu acabei de achar ferro Eu vou derreter na fornalha aqui Só tem um problema Eu vou ter que procurar carvão Por quê? Porque eu não tenho uma madeira E não tenho um carvão também Mutaninho Nossa Olha Ai meu primeiro ferro cara Só mais dois eu faço uma picareta e já pego o diamante Fazer aqui uma picareta Fazer uma picareta Fazer Ó Ferrou Ferrou Mutan Ferrou mesmo Ferrou demais Ele tem uma sorte Eu tô falando Toma, toma 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 que dá Tô falando que esse cara tá roubando Tô falando Roubando Ladrão safado você Eu? Nunca? Só três diamantes? Ah mano Nem ferro Dá pra fazer uma picareta Dá pra eu fazer uma picareta Aí eu posso pegar o obsidian Nem ferro Valeu Falou Falou Mané Tudo Né? Ele aqui quase Todo feito Você achou um portal? Achei um portal Sério? Sério Fala onde é que ele tá aí Pra eu não poder passar É né? É né? Na moral velho Tu achou um portal onde? Embaixo da terra ou em cima? Em cima Opa Você pegou o obsidian? Eu peguei o obsidian dentro do baú Tem até um espinho aqui Ah tá Eu ia perguntar Como é que você achou o obsidian Sem pegar o diamante ainda? Pô na moral Me fala sua localização aí mano Por que que você quer minha localização? Pode eu ir pra perto de você aí Pô Tu tem um portal Na boa Sério 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 Passa a localização Ih 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 filhão Agora é sério Posso dar tempo em tu aí? Por que velho? Ah pra Ah deixa Deixa Não pode dar tempo Não só vai Você sabe né Que você tá roubando Eu tô roubando Por que? Ué Você vai dar tempo Sim cara Mas vai Não 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 Mas é porque Não mas é isso que eu ia falar Não é pra Não é pra dar tempo Não senão vai aparecer no chat Não é pra limpar o chat Não é pra mostrar o chat É porque eu achei que você É porque pô Ué Você quer dar tempo Em mim aqui Ou como é que eu vou fazer? Não mas aí era pra Era pra Era só pra dar tempo Mesmo Pra cuidar Pra cuidar né Pra eu ir pra perto do portal Ah Por que você quer ir Pelo portal Ah porque Não precisa de quebrar Um monte de obsídia Pô Ah Dá Dá até ter logo então Não 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 Senão eu vou ter que limpar o chat Vai ficar aparecendo É Menos 535 Menos 491 Menos 535 o que? Menos 491 Pera aí Fica parado aí Pra eu poder chegar em você 535 Menos 575 75 ou 35? 75 575 Tô longe pra cacete mano Você andou muito véi Pior que tá noite né mano Era melhor eu ter dormido Beleza Deixa eu voltar aqui pro vídeo ok? Mano é o seguinte Olha eu tô Tô procurando um mutano aqui Tô tentando encontrar ele Eu tô Contra um esqueleto aqui ó Porque o mutano achou um portal E eu quero Eu quero Eu quero ajudar ele A montar esse portal Olha eu tô Eu tô passando aqui Uma poça de lava Eu vou pegar Eu vou pegar obsídia Só de uma? Só de uma Bora um ano pra quebrar essa merda Essa família é muito unida E também muito alinçada Você conseguiu fazer cama já mano? Não Não achei nenhuma ovelha Eu tinha passado por duas ovelhas Mas falta uma O que você tá fazendo? Quebrando umas pedras aqui Do portal Tem um bloco justo lá em cima Mas eu não sei se a Cadete pedra ela quebra? Eu acho que bloco não Eu acho que bloco quebra Qualquer uma Qualquer uma quebra normal Cheguei aqui mano Te achei hein Cadê você? Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando E aí mutano Olha aqui Cadê? Aí ó Quebra isso aqui da Da direita Ah eu Eu tenho que quebrar É isso Meu Deus do céu Vai ser um ano quebrando isso aqui Vou fazer a lua Tem que ter o isqueiro hein Você tem? Você tem? Sim Manda a brasa pra nós então mano Vai 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 Eu vou primeiro Eu vou primeiro Eu vou primeiro Eu Sai 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 Me metou a égua Não vale matar não hein Tem muitos Ó é sério mesmo Não vale matar não Se não Pô vai ficar sem graça Vambora junto nessa aventura aí Achar uma fortaleza Vamos Sabe um bioma bom pra achar Ah você não sabe o que a gente precisa Você sabe? O que? Você sabe que a gente precisa de Enderman Sim eu sei pra que precisa Ah eu eu preciso de Enderman Ah eu vou achar primeiro Nossa mano Vai achar nada Eu vou achar o Eu quero achar o O bioma verde lá velho O bioma verde é top Não é legal demais Vamos tentar achar ele Ó tem bloco de útero ali Mano a gente vim pro Nether sem nada velho É Não fizemos uma armadura de ferro mano Dá pra descer? Cuidado Cuidado Velho e pra voltar Você pegou isqueiro? Você guardou isqueiro? Guardei Aí a gente pode achar sabe o que? Aqueles Como é que é o nome? Aqueles portal Verdade Aí a gente É E a gente monta eles E vai Faz a ponte Faz a ponte Pra gente poder atravessar aqui Vou dar ali Vou dar ali Ai 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 Tem uma fortaleza aqui em cima, tá enferrando, mano. Nossa, tá enferrando, mano. Eu já tô aqui em cima, filho. Dá licença, tchau. Ah, vai pra lá, mano. Tem blazer aqui, tem blazer, tem blazer, tem blazer, tem bicho. Tem muito bicho aqui, mano. Nossa, tem um. Eu morri, mano. Ai, 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 ai. Você morreu? Não, não morri, consegui fugir. Nem ferrando, sério? Consegui fugir. Nossa, nem lascando, mano. E ferrou, e ferrou, já era. E agora, onde é que tá aquele portal, mano? Eu nem lembro mais, velho. Voltando? Opa, tô aqui. Morreu? Morri nada. Eu só tô armando o urinho aqui com uma cela já. Sério mesmo, mano? Que você conseguiu sobreviver? Nossa, é um bicho mesmo, hein, doido. Nossa, nem lascando, mano. Achei o portal, velho. Achei? Achei, nem ferrando, mano. Já tá uma comidinha aqui. O problema é que eu não tô com nada, velho. Achei, achei, achei a fortaleza. Você não vai acreditar. Do lado da fortaleza, tem um portal pela metade. Nossa, nem a pau. Juro pra você, do lado da fortaleza. Eu tô bem em cima dela, eu tô bem acima dela, velho. Cadê você? Deixa eu ver aqui, ó. Ai, morri. Morri. Pega o meu item, só. Ah, não. Tem que fazer tudo de novo, mano. Ai, 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 ai. Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando. Nem ferrando. Sai, sai. Pera aí pra gente voltar junto. Calma aí, calma aí. Vou te ajudar a achar o portal e você me ajuda também, mano. Opa, sempre voa uma carninha aí. Nossa, a gente desceu um tiquinho ao morro, cara. Tô caindo um tiquinho só. Não, não é por aqui, não. É por aqui, ó. Zumbi, morri. Morri. Você pegou todos os baús aqui, ô, mutando? Peguei. Caraca, mano. Tu é ruim, hein. Tu é doido. Tu é malvado, hein. Nada demais, não. Só tinha ouro aí, só. Olha, não é por nada, não, hein. Não, você não conseguiu, não. Não. Não é por nada, não, hein. Não, só tá com você, não, né. Eu consegui... Duas pérola de ender e... Quatro pó do blazer. Achei um bioma vermelho, velho. Aquele bioma de árvore vermelha. Ah, não. Sei, sei, sim. E aí, botaninha. Tá preparado o pix aí, meu parceiro? Eu queria achar o bioma. Eu queria achar o bioma de árvores azuis, velho. Ele tem muito ender. Corre, boneco! Corre! 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 Corre, boneco! Corre! Desiste, botaninha. Diga que você é muito fraco. Vai, diga, diga, diga. Não, eu sou o melhor jogador de Minecraft que existe. É mesmo? Quero ver. Eu só tô tendo algum... Probleminha. Probleminha que eu perdi minha... Minha picareta, mano. Opa! Agora eu gostei. Uma notícia boa. Uma notícia boa? Agora eu gostei. Não, eu não estou vendo agora. É... Ei! Parece que... Ai, 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 ai... Nossa, meu Deus. Eu fui muito burro agora, velho. Eu fui muito burro, velho Cara, mano, eu fui muito burro, você não tem ideia Do nível de burrice que foi isso aqui agora Como é que tu tá de ítens aí, Botaninho? Tô com uma espada, carne E só tô indo pro portal de novo Eu tô voltando Eu tô voltando, mano Eu não preciso ir pro Nether mais não, mano Por quê? Eu tô tentando ir pro lugar lá Onde eu perdi meus itens Ué, você não perdeu no Nether, não? Não foi no Nether, não Eu já tinha saído do Nether Nossa Mano, eu perdi muito longe os itens Você não tem ideia, você não tem ideia de como longe tá, velho Eu vou torcer pra chegar lá e tá tudo lá Ah, não, o esqueleto tá aqui O esqueleto tá aqui Sai, 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 sai Sai, 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 sai Vai morrer pro esqueleto? Vou não Nossa, você não acredita Não vai acreditar Meus itens tão ali ainda, mano Tchuk, 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 lau Tchuk, lau Ah, não, 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 não Nem lascando Ó, mas é uma coisa que a gente não definiu Tem que acender o portal ou só tem que... Tem que acender? Eu acho que não precisa acender o portal não, mano Ah, então beleza Ah, mas aí tem que achar o Ender, pô A gente achou o Ender Achei! Não, não é aquele ali não Botana Ah, não Você conseguiu? Eu queria... Por quê? Fez um barulho pra você também? Fez Fez? Fez Faz um barulho pra você tão longe assim? Aham Nossa, que legal, velho Isso eu não sabia, mano Que achou o portal? Ai, ai Ó, você me deve um Pix de 100 reais, tá? Ah, não, não Eu quero o meu Pix Nada mais justo Nada mais justo Meu Pix de 100 reais Eu só vou falar pra galera do vídeo Eu nunca concordei com o SD do Pix, viu? Quem disse? Eu não disse nada Quem disse? Eu não disse nada coisa aí, viu? Ó, eu nem estive Eu nem estive no jogo, tá? Eu nem estive no jogo Eu nem estive no jogo Volta aí Volta aqui, seu safado Galera, é isso aí Deixa o like, tá? Se inscreva no canal E é nóis Vai ter volta Eu vou conseguir Vai nada Não vou nada Obrigado por dar a liberdade A participação do meu vídeo, tá? É nóis Um beijo Até o próximo vídeo, meus queridos Você tá falando Você tá falando que você era uma imagem Pera aí Galera Eu tinha parado a gravação A reação dele Eu tava no criativo o tempo todo, mano Ah, não, 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 não Não, eu não fiquei tentando fazer tudo certinho Pra você só pegar E tirar do bolso assim E já consegui Ai, meu Deus Você tá me falando que você ficou o tempo todo só tirando do bolso as coisas Aham Ele é isso Ele é isso Ai, mano Ele é isso Ele, mano, mano Deixa eu até ligar a luz Eu tinha parado a gravação Aí eu falei com ele Mano, eu tava no criativo Aí ele, o quê? Aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu tinha montado a gravação Não, não, não É difícil Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Ai, mano Foi muito engraçado ele falando, bicho Mano Eu tava no criativo O tempo todo Aí eu tenho uma hora que eu botei no espectador Eu botei uma regra aqui no jogo Que você não consegue ver eu colocando nos comandos Nossa, que pilantra Nossa, eu tava estranhando ainda Ai, meu Deus do céu Olha assim, como é que ele já conseguiu tão rápido? Mano, mano O pior é o que eu ia te falar Eu tava falando pra ele Mano, eu morri de uma forma tão burra, velho Tão burra Eu tava em cima do fim Eu tava aqui procurando o fim, né? Aí eu fui jogar Enderpeel Eu tava jogando Enderpeel Aí beleza, parou Aí eu tava voando Eu fui botar no espectador Pra poder Pra poder entrar Pra dentro da terra Eu botei no survival Eu tava com muito de vida Eu fui e morri Foi essa a última vez que eu morri agora Mano, foi muito de vida Não, não, não Beleza Beleza, aí, ó Eu sabia que eu era o único Verdadeiro O melhor Vai dormir, tchau